Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Civaldo Estúdio A Dailton Viana e Forroção AP E essa vai especial pra meu amigo Eliel No Caldeirão do Morro, aquele abraço Vida boa é no sertão, quando começa o verão No tempo das vaquejadas Se reúnem os fazendeiros pra aquela festa animar Só pra assistir a pega da nuvelhinha pintada Só pra assistir a pega da nuvelhinha pintada E boi, e boi Os vaqueiros se reúnem às quatro da madrugada Aí vão para Caatinga buscar no via pintada Aí amarram léguas cenando pela estrada Aí amarram léguas cenando pela estrada E boi, e boi Eu lá em Arapiraca sempre fui um bom menino Pra cantar nas vaquejadas sempre foi o meu destino Viveram léguas cenando pela estrada Viveram léguas cenando pela estrada Aí amarram léguas cenando pela estrada E boi, e boi, e boi E boi, e boi Viveram léguas cenando pela estrada Viveram me convidar Pra vaquejada cantar Na fazenda Lagoinha Meu amigo Magno Na fazenda Pajalzinho Aquele abraço Ei, paixão Isso é Adailton, Riane e Forrazão A ver, menina Segura Tempo bom é de solteiro A gente vai em qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher fala, não vá Tempo bom é de solteiro A gente vai em qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher fala, não vá O rapaz quando é solteiro Anda limpo que nem santo Fala só coisa bonita Fala só coisa bonita E tem medo de quebranto Mas depois que ele em casa Fica mudo perto e canto Quando vem o primeiro filho Não veste mais Não veste mais perno branco Tempo bom é de solteiro A gente vai em qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher Hoje eu falo, vou mulher A mulher fala, não vá Tempo bom é de solteiro A gente vai em qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher fala, não vá A moça quando é solteira Se lambuza de pintura Sapato de salto alto Balança bem a cintura Mas depois que ela casa Reclama da vida dura Fica com o corpo redondo Igual, vou lindo na gordura Meu amigo Serginho Na carnaúba Aquele abraço Tempo bom é de solteiro A gente vai em qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher fala, não vá Tempo bom é de solteiro A gente vai em qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher fala, não vá Casamento é uma gaiola Coisa ruim de simbolir Quem tá fora quer entrar Quem tá dentro quer sair Quando arrependo é tarde Não tem por onde fugir A lei de Deus é sagrada A gente tem que cumprir Segura a paixão Isso é daí, eu tô viando Com razão, vem! Oh, não me julgue Apenas com sua imaginação É só ser o galeguinha O meu coração Não sei o que fazer Pra conquistar você Oh, meu amor Minha paixão Não fique com ciúmes Quando eu sair Desculpe, meu benzinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair Oh, não me julgue Apenas com sua imaginação É só ser o galeguinha O meu coração Oh, não me julgue Apenas com sua imaginação É só ser o galeguinha O meu coração Alô, meu primo Denildo Aquele abraço Isso é daí, eu tô viando E por razão, uma vez Não sei o que fazer Pra conquistar você Oh, meu amor Minha paixão Minha paixão Não fique com ciúmes Quando eu sair Desculpe, meu benzinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair Oh, não me julgue Apenas com sua imaginação É só ter o galeguinha O meu coração O meu coração Oh, não me julgue Apenas com sua imaginação É só ter o galeguinha O meu coração É só ter o galeguinha É só ter o galeguinha Pra meu amigo Admar Ribeiro Na fazenda Quirino Brejo, Zacaria Aquele abraço Eu já fui um sertanejo Trabalhador do sertão Em nossa fazenda velha Servi de admiração Me mandou correr com gado Até rasguei meu jibão Eu também já carriei Por quatro bois educados Levantava muito cedo Pra tirar o leite do gado No tempo que eu era novo Meu pai não tinha empregado Eu também sou motorista Vou aumentar meu valor Conheço o Brasil inteiro Pra onde me mandam eu vou Trabalho com qualquer máquina Mas seja ela qual for Mas agora é diferente Veja como aconteceu Meu pai já foi santoneiro Hoje quem toca sou eu Vou levando essa vida A sorte que Deus me deu Vou levando essa vida A sorte que Deus me deu Eu já fui um sertanejo Trabalhador do sertão Em nossa fazenda velha Servi de admiração Me mandou correr com gado Até rasguei meu jibão Eu também já carriei Por quatro bois educados Levantava muito cedo Pra tirar o leite do gado No tempo que eu era novo Meu pai não tinha empregado Eu também sou motorista Agora vou aumentar meu valor Conheço o Brasil inteiro Pra onde me mandam eu vou Trabalho com qualquer máquina Mas seja ela qual for Mas agora é diferente Veja como aconteceu Meu pai já foi santoneiro Hoje quem toca sou eu Vou levando essa vida A sorte que Deus me deu Vou levando essa vida A sorte que Deus me deu A Dailton Viana e Forrozão AP Não vá embora meu amor Fica comigo Você vai correr perigo Se ficar longe de mim Desde criança de você Eu tomo conta Nossa casa está pronta Vou construir um jardim Eu esperei até você Realidade Dentro da realidade Você já está sendo minha Quero fazer de nosso lar O paraíso Menina agora eu preciso De você minha rainha Tenho o direito de não deixar você partir Tem muita gente por aí Querendo ver nosso fim Todo esse tempo que fiquei te esperando Agora no fim do ano Vou trazer você pra mim O nosso amor é grande Desde criança Todos nós temos a esperança De nos casar no Natal Você menina é que meu coração gosta Eu vou ser seu guarda-costa Trará, livra-te do mal Meu primo Givaldo Lá em Brasília Aquele abraço Meu primo Gilberto das Pedreiras Aquele abraço Não vou deixar você, meu bem Saí sozinha Do jeito que é bonitinha Tenho medo de te perder Algum rapaz Que não tem amor na vida Mas que chama de querida Querendo ganhar você Mas meu benzinho Sempre foi obediente Isso me deixa contente Eu te quero sempre assim Nada de mal Não quero que te aconteça Por isso me obedeça Fica só junto de mim Alô meu parceiro Edinho cantou Aquele abraço Isso é a da Hilton Vianna E porrazão Arrê! Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Dá uma vontade De levar você comigo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Dá uma vontade De levar você comigo Na verdade Isso nunca aconteceu É um mundo novo Que apareceu Ah, eu nem sabia Isso existia Um amor tão lindo Só você Só você Cuida de quem Vem de te amar Demais Dentro de mim Você Dá uma vontade Dá uma vontade De levar você comigo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Dá uma vontade De levar você comigo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Dá uma vontade De levar você comigo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Dá uma vontade De levar você comigo Meu amigo Zé Augusto Lá na Serra O município de Remanso Aquele abraço A Dailton Viana E Forrozão A V O município de Remanso A Dailton Viana O município de Remanso A Dailton Viana Música Meu amigo Lindomar da Silva, lá em Brasília, aquele abraço! Música Música Manda um abraço todo especial pro meu amigo DJ Civaldo Estúdio! Aquele abraço! Música 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 Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Civaldo Estúdio! Música 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 Música